E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Luciana, sou professora de atualidades, História e Geografia, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos que estão relacionando o tema coronavírus com a economia mundial, China, enfim, diversos vídeos que vocês acham que estão acompanhando aí, né? Então, a gente tem esse vídeo de hoje falando sobre as relações internacionais da China com o mundo, pra gente poder analisar o impacto, então, né, dessa questão do coronavírus na economia mundial, ok? Até porque o epicentro, por um grande período de tempo, foi lá na China, né? Hoje tá na Itália, lembrando vocês. Então, quais as relações comerciais da China com a Europa, né? Então, a gente tem a China com títulos de dívida pública de diversos países europeus. Como assim, professora? De onde isso? Lembra da década de 2008 dos Estados Unidos que chegou na Europa? Lá em 2011, e diversos países como a Grécia ficaram, né, com a economia muito afetada, então, eles vão pedir dinheiro emprestado pra quem? Pra China. Inclusive, a China emprestou dinheiro nessa crise lá pros Estados Unidos também, tá? Então, a gente tem aí uma certa dependência. Bom, a gente tem também a União Europeia importando diversos produtos chineses, como eletro e eletrônicos, né? E também a Europa exportadora de serviços pra China, né? Serviços financeiros, serviços de logística, tá? Então, a gente tem também a iniciativa da On Bell On The Road. Que que é isso, né? On Road, perdão, né? Que seria o quê? Está sendo construído uma nova rota da seda chinesa, né? E a gente vai ter essa nova rota da seda, que seria uma rota aí de tráfico de exportações e importações por transportadoras, né? Que seria a rodovia, né? Então, está sendo construída uma rodovia. On Bell On Road, né? Então, qual é a proposta? Ligar a China com a Ásia Central e a Europa, né? Por meio aí de diversos investimentos em logística, ferrovias, portos. Então, isso vai ser bem importante aí pro tráfico do comércio, tá? Relações da China com a África. Eu vi uma reportagem no ano passado, retrasado, perdão, né? Que fala assim, ó, poder em expansão. China investe pesado na reconquista da África. Essa reportagem, ela foi de setembro de 2018 do jornal R7, né? Então, olha só. O presidente Xi Jinping anunciou que a China pretende transferir 60 bilhões de dólares pro continente africano entre empréstimos e investimentos. Essa reportagem vai propor o quê? Que a China, ela tá tentando, né? A partir do seu poder econômico, reconquistar a África. E a gente vai remontar o período de partilha da África, do neocolonialismo, enfim. Ok? Seria uma espécie de imperialismo chinês em alguns países subdesenvolvidos africanos, tá? Então, a China, ela faz grandes investimentos em infraestrutura em países africanos, né? Faz diversos empréstimos e assim, esses países, eles têm uma certa dependência forte da economia chinesa, né? Então, a gente tem esses empréstimos bastante atrativos pra diversos ditadores aí africanos, né? Isso aí, já há algum tempo, tá? Então, a gente tem aí a política externa da China em relação à África. Ela é interpretada por alguns analistas como uma espécie de imperialismo, né? Porque a China vai explorar as matérias-primas de alguns países, né? Não vai dar tanto retorno pra região, pro desenvolvimento dessa região, apesar de investir em infraestrutura, né? Então, os investimentos da China na África, eles foram imensos, né? Ela começou a investir na África lá em 2004, tá? Então, hoje, né? Já são mais de 40 bilhões de dólares, tá? Então, um dos principais interesses da China no continente africano seria importação de materiais como petróleo, minérios, alimentos, né? Então, importação, porque é matéria-prima, né? Então, quais são os principais países? A Nigéria, Angola, Sudão, né? Então, tem também diversas empresas chinesas explorando petróleo nessas regiões, ok? Nesse sentido, a gente vai ter alguns países aproveitando essa situação e tendo um certo crescimento econômico significativo, né? Então, as principais empresas chinesas que estão atuando em solo africano são empreiteiras de grande porte, né? Aí, depois, a gente vai ter outra reportagem que fala sobre isso lá em 2018, que é da BBC News, né? África é o novo campo de disputa entre Rússia e China por influência comercial e política, né? Mais uma reportagem aí falando da situação. Como é que é a questão da China no sudeste asiático ali, né? Vietnã, Laos, Camboja, Malásia, Singapura, né? Indonésia. Como é que é essa relação aí? Bom, a gente tem a China, tá? Importa commodities desses países. A China aproveita a mão de obra barata desses países. Por exemplo, importa commodities, ela coloca um valor em cima desses commodities e exporta para diversos locais, né? Como países europeus também, tá? Então, a China investe pesado nesses países do sudeste asiático. Existe uma disputa pelo mar do sul da China que às vezes gera atrito com esses países como o Vietnã, Malásia, Filipinas, porque é rota do comércio, importantíssima aí, né? Então, a China tem uma política expansionista aí, né? Ela vê essa região do sudeste asiático como sua por direito histórico, bem como, então, essa questão aí do mar dessa região, ok? Bom, e a China e a América Latina? Vamos ver como é que tá o panorama. Então, em países como o Brasil, Chile e Peru, o gigante chinês, né? Tem atuado muito nessas economias, né? A China investe e também compra, importa, né? Então, é importantíssimo isso pra nós aqui da América Latina. Então, a China tem relações políticas fortes com a Venezuela, lembrando, né? Que tem ainda crise ali do governo de Maduro, né? A Venezuela recebe diversos recursos chineses. O Nicolas Maduro, ele depende muito da China, né? Ele envia petróleo pra China. 18% das exportações de petróleo da Venezuela vão lá pra China, tá? Então, a gente vai ter também diversas empresas chinesas, né? Atuando nesses países aí. Perdão, gente, eu bati sem querer. Deixa eu ajeitar aqui com o pé, né? Na câmera. Desculpa que vergonha. Mas eu não vou editar de novo porque eu falei que esses vídeos são caseiros, né? Vocês não vão suportar. Mas, enfim. As empresas chinesas também, né? Elas vão estar em vários países atuando no setor de energia e infraestrutura aqui no Brasil também. Enfim. E China e Brasil? Já falei um pouquinho sobre isso, né? Bem resumidamente em outros vídeos. Mas a China é uma das principais fontes de investimento no Brasil, né? Qual área? Energia, mineração, siderurgia, agronegócio, telecomunicações, automóveis, máquinas, serviços bancários, infraestrutura. Enfim. A China é parceira comercial do Brasil, ó. Assim, tá? Então, as empresas chinesas investiram mais de 21 bilhões aqui no Brasil, por exemplo, lá em 2017. Comprando usinas, né? No setor de energia, né? Que vão distribuir aí energia e eletricidade para diversas regiões do Brasil. E também comprando portos. Então, tá no setor aí de logística, de transportes, tá? Então, a gente tem uma cooperação multilateral chinesa. Lembrando que a China faz parte do BRICS e o Brasil também, ok? Bom, como é que essa situação... Então, lembrando, gente, perdão. A China, né, ela vai importar do Brasil minério de ferro, vai importar petróleo, soja, carne de frango, né? Então, também isso é muito importante, compra commodities. Então, como é que vai afetar, se vocês forem ver, a economia do Brasil, essa questão do coronavírus? Então, hoje, como é uma pandemia, não é só questão de China-Brasil, né? É questão de China com todos os países do mundo, é questão de Brasil com todos os países do mundo. Nesse mundo globalizado, a economia mundial é afetada, né? Então, como eu falei em vídeos anteriores, a crise que vai ser a consequência dessa pandemia do coronavírus, ela pode ser tão grande como a crise de 29 e a crise de 2008, né? Então, a gente tem a economia do Brasil afetada. Então, se a China não tá comprando, se outros países não estão importando do Brasil, o Brasil não tá vendendo. Gente, a gente tá com uma quarentena generalizada no Brasil, as pessoas não estão trabalhando, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão recebendo, as pessoas não vão poder comprar. Então, tá tudo estagnado, tá tudo parado. Como que vai ser depois? As pessoas vão chegar depois da quarentena, vão voltar pro mercado de trabalho, vão trabalhar, mas não vão ter talário. Vai demorar pras pessoas começarem a consumir novamente, né? Então, só alguns principais produtos ainda estão sendo disponibilizados pra compra, né? Seria o quê? Produtos farmacêuticos, produtos commodities, enfim, na realidade, alguns nem são, porque a gente vai ter os produtos oferecidos nos supermercados. Então, a gente vai ter aí uma crise econômica muito feia daqui pra frente, né? Então, pessoas, isso vai ser generalizado pro mundo inteiro, porque tá afetando exportação e importação de todos os países no mundo, ok? Então, se preparem, porque a coisa vai ser séria daqui pra frente aí, os impactos vão ser grandes, tá? Não é só a China, é o mundo em si. Beleza, pessoal? Grande beijo! Até o próximo vídeo!